Começou hoje a Operação Carnaval 2017 da Polícia Rodoviária Estadual. O objetivo é garantir mais segurança nas estradas para quem está viajando neste feriadão. Quem vai pegar estrada no Carnaval vai ter companhia extra. A PRE promete reforço ao longo dos 2.400 km de estradas estaduais na região norte para saber se quem resolveu viajar vai com responsabilidade. Bom dia, eu documento o veículo de habitação. Bom dia. Tem que ter fiscalização mesmo para inibir práticas ilegais e conscientizar bastante os motoristas aqui nessa via, principalmente que tem várias pessoas passando em uma velocidade muito alta também. E não é só isso não. A fiscalização está de olho se o motorista está ligado e com o farol aceso. É lei. E quem desrespeitar pode ser multado. Ele também é uma questão de segurança. Ele demonstra onde está o veículo e com certeza ele vai reduzir, ajuda a reduzir o número de acidentes. Além disso, os policiais também querem evitar que o motorista tenha comportamentos de risco na estrada que aumentam as chances de acidentes. Por isso, nada de manusear aparelhos celulares enquanto dirige. Não faça ultrapassagens em local proibido. Só ano passado, neste período, foram aplicadas 487 multas por excesso de velocidade. Por isso, respeite o limite da via. E se beber, não dirija. Todos os nossos 12 postos da Polícia Rodoviária da região, eles têm o equivalente de quilômetro, onde os policiais estarão convidando os condutores para realizar esse teste. Lembrando-se também que a simples recusa do condutor, elas já podem ser já também as penalidades do artigo 65, que seria da embriaguez, aonde o valor da notificação chega hoje a aproximadamente 3 mil reais, podendo dobrar em caso de reincidência, além da questão criminal. Todas as ações são concentradas para reduzir o número de acidentes, que aumentaram de 2015 para 2016. O ano passado, foram registradas 27 ocorrências, com 29 feridos e um morto. E como esse ano, o tempo instável deve ser companhia para o Fulião. No início da viagem, a PRE faz o alerta dos cuidados que o motorista tem que ter para pegar estrada com pista molhada. Ele tem a visibilidade dele muito reduzida, a questão de aquaplanagem que pode ocorrer. Então a velocidade tem que ser abaixo ainda daquela permitida para a rodovia, para assim ele não ter nenhum problema. É a vida da gente em risco e dos outros também, então tem que estar tudo em ordem.